O trânsito patobranquense deve nos próximos dias ter algumas novidades. O Departamento Municipal de Trânsito da cidade anunciou uma atualização no sistema semafórico do município. O software atualmente utilizado é o mesmo desde o ano de 2009. É uma nova versão, mais moderna, mais dinâmica e que irá possibilitar um gerenciamento mais eficiente dos semáforos instalados em nossa cidade. Isso significa dizer que nós teremos funcionalidades que o atual sistema não nos oferece. A exemplo de semáforos inteligentes. Câmeras instaladas nos semáforos irão transmitir informações ao sistema e o sinal irá abrir ou fechar de acordo com o fluxo de veículos neste cruzamento, neste local. Com a atualização será possível ter no trânsito o que se chama de priorização seletiva de tráfego. O diretor explica. Por exemplo, ambulâncias, viaturas, ônibus do sistema de transporte coletivo, com a colocação de um dispositivo interno no veículo, possibilitará que ele imita informações aos semáforos e o sinal abre à medida em que ele trafega, priorizando sim a sua circulação. Ou seja, na ambulância, numa situação de urgência, de emergência, os sinais irão abrindo para que ele chegue de forma mais ágil a seu destino em razão da urgência. E da mesma forma para o transporte coletivo, que será mais rápido, mais eficiente. Outra funcionalidade que acompanhará o novo sistema é o envio de um aviso em tempo real para os técnicos que gerenciam os semáforos. Informações acerca de alguma anormalidade nos aparelhos controladores de trânsito. Ou seja, hoje quando nós temos um mau funcionamento no semáforo, uma lâmpada queima ou ele deixa de funcionar, nós somos informados pela população. A partir do novo sistema, nós teremos essa informação diretamente no celular do nosso técnico. Ou seja, o sistema envia a informação dizendo qual o local, qual o semáforo apresenta o problema e qual é o problema. Isso permite uma intervenção imediata por parte do departamento de trânsito para sanar esse problema. O sincronismo dos equipamentos também será resolvido. Hoje quando há uma queda de energia e quando os semáforos deixam de funcionar, ao retomar o funcionamento, o semáforo perde o sincronismo anteriormente definido. Com o novo sistema, esta perda temporal, esse prejuízo em relação ao sincronismo, ele deixa de existir. Porque o próprio sistema ajusta e retoma a programação anteriormente programada. O investimento que o Executivo Municipal de Pato Branco deve fazer é de 700 mil reais. Além da atualização, o valor contempla a compra de alguns equipamentos e ainda a capacitação dos servidores do Depatran. O diretor do departamento reforça que as unidades que já estão instaladas na área central da cidade não precisarão ser trocadas. Mas salienta que há 10 anos atrás, Pato Branco tinha 22 equipamentos instalados. Hoje, 62. E até o final do ano que vem, Pato Branco terá no seu trânsito pelo menos 80 unidades semafóricas instaladas. Os dispositivos, os equipamentos e materiais que nós possuímos, eles permanecem, eles funcionarão com o novo sistema perfeitamente. E nós acreditamos que tão logo seja emitido a nota de empenho, ou seja, que nós possamos possibilitar o pagamento à empresa, nós teremos de imediato a instalação. É evidente que isso depende de alguns dias, mas eu acredito que dentro de uma, duas semanas já tenhamos a instalação deste novo sistema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.